Teve vídeo de perguntas e respostas de Black Clover, é claro que entraríamos também de Boku no Hero Academia, que já faz um tempinho, né, que não tem vídeo de respostas de Boku no Hero Academia, e eu quero saber o que é que vocês estão pensando, principalmente nesse momento apoteótico do mangá que vai ter guerra! Será que tá no final? Vamos responder isso e muito mais agora! Lembra! De que, Produçãozinha? De seguir o Albu no Instagram e no Twitter! É, isso aí! Muito obrigado, viu, Produção! Amo sua participação! De nada! Aê! E te amo também! Também! Ah, é lindo demais! Olha só! Também dá like no vídeo e se inscreve no canal para mais vídeos como esse, Lembrando que a gente analisa semanalmente o anime e o mangá de Boku no Hero Academia, mas vamos lá! O Erux AMV mandou aqui, ele está sempre participando, o menino participativo aqui nos vídeos do All Blue, sabemos que o Deku tem individualidades para despertar, sendo que uma ele já despertou. Tendo em vista isso, a minha pergunta é, como ele vai despertar elas? Ou seja, ele despertará uma de cada vez em momentos específicos ou várias de uma vez? Tipo, duas de uma vez. Então, como ele vai despertar? Acredito que em momentos críticos. O Deku, ou Midoriya, não estava num mega momento crítico quando ele despertou a Black Whip. Ok, estava, mas não estava, né? Não era tipo um vilão, risco de morte! Mas ele estava num momento de adrenalina. E ele tinha um objetivo específico ali naquele momentum. Preciso agarrar. Ele estava longe, não tinha como, ele não estica, ele não é o Roof de One Piece. E aí ele joga a Black Whip. Então, como é que ele vai, por exemplo, despertar a habilidade de voar, de flutuar da Shimura Nana? Ele vai ter que dar um pulo, ele ainda não tem uma porcentagem suficiente do One for All para dar aquele pulo, e aí ele vai voar, deve ser algo do tipo, né? Mas pode ser uma de cada vez. Depende de como o Kouhei queira avançar com a obra, né? Será que estamos na saga final? Porque tem quatro Quirks para ele despertar aí, né? Lembrando que o All Might, antes de ter o One for All, não tinha Quirk. Ele era Quirkless, né? Sem individualidade. E o primeiro usuário, né? Que é o irmão do Alpha One, também não tinha. A Quirk dele era justamente estar passando as Quirks adiante. Então, acredito que ele deve despertar alguma na guerra. Tipo, tem duas Quirks no caderninho, né? Que não vimos. O All Might deu o dossiê dos antepassados do One for All para o Deco. E aí ele explica a Black Whip, falando ali do Daigoro Banjo, e também de que o Deco vai poder flutuar, que era a Quirk da Shimura Nana e pá. Mas tem duas ali, que não vimos, e o Deco, opa, então são essas Quirks? Será que, sabendo qual é a Quirk, o Deco pode, tipo, afunilar, né? Suas opções, suas direções para poder despertar? Porque, tipo, a Black Whip, ela veio de uma maneira aleatória. Se a próxima Quirk dele for dar um pulão, é só ele ir tentando dar pulões, né? Então é mais específico. Agora, essas outras duas, que são dos usuários 2 e 3, né? O segundo e terceiro usuários do One for All, aí já é um mistério. O Deco vai ter que despertá-las, como ele fez com a Black Whip, num momento específico e aleatório que nem ele sabe qual é. Mas eu não acredito que vão ser duas Quirks de uma vez. Só se for uma combinação de atitudes do Deco. Tipo, vejam só, o Endeavor, ele tava treinando os alunos pra você conseguir, enquanto você faz uma tarefa, você conseguir fazer outra concomitantemente. Tipo, quando você toca violão, você tá mandando ver nas cordas, dando a batida, e com a outra mão você tá projetando os acordes. Então, se o Deco tiver que unir duas habilidades de uma vez só, aí ele talvez desperte duas Quirks de uma vez, né? Só que aí eu acharia bem corrido pro mangá. Espero ter respondido bem, tá bom? Dado a minha opinião sobre a sua dúvida. Erux, AMV. O cara deve fazer uns AMV bolados. Rafael Almeida. Capitão, sabemos que o Shinsou pode copiar as vozes das outras pessoas, mas caso ele copie a voz do Koda, lembrando que a Quirk do Koda é controlar animais com a sua voz. Será que ele conseguirá controlar os animais, já que seu poder vem da sua voz? Parece que dá um bug do milênio aí, né? A galera mais nova não deve nem saber o que é o bug do milênio. Mas eu acredito que sim, cara. O Shinsou, ele conseguiria controlar o Koda e controlar os animais consequentemente. Seria muito louco, velho. Eu não acho que isso vai acontecer, mas é uma curiosidade, né? Eu queria muito que o Correio respondesse essa pergunta pra gente chegar num veredito, né? Pra gente ter a confirmação. Mas eu acredito que sim. Ó, o Kilua... Que é Kilu 4Z. Kilua Z. Qual personagem da classe 1A tem maior chance de morrer nessa guerra? Cara, não diria maior chance. Mas assim, ó... Que tem uma chance... Porque tá numa guerra, né? Todo mundo pode morrer. Tem uma chance e me afetaria... Tipo, eu sentiria a morte. Eu acho que o Kirishima... O Tokoyami... Mas, pô... Acho que o Mineta poderia encontrar um momento de redenção, né? Porque até hoje eu não sei o que aquela criatura tá fazendo na UAE. Tá ligado? Vamos fazer uma seleção. Os melhores entram aqui. 40 alunos. Mineta, velho. Um taladão que não respeita, né? As mulheres. É muito doido isso. Mas, então, né? Mais ou menos isso. Kirishima, Tokoyami... Eu sentiria a morte desses dois, né? Que tem um destaque maior. Personagens assim, tipo... O Koda, da pergunta anterior. Não sentiria tanto, né? Que ele não foi tão bem desenvolvido assim. Igor Roberto. O filme de Boku no Hero, Heroes Rising, aborda um tema do Deku compartilhar o One for All. Tu tá falando do filme que estreou agora em dezembro, né? É o segundo filme de Boku no Hero Academia. Será que nessa guerra o Deku vai compartilhar o seu poder com todos? Tipo, o manto da Kurama do Naruto. E todos os alunos possam usar 100% dos seus poderes. Cara, sabe o que eu pensei, Igor? Essa pergunta aqui me deixou bolado. Porque o One for All é uma habilidade que você passa pra próxima pessoa, né? Então, e assim, o All Might diz que os usuários do One for All, dessa habilidade, morrem cedo. Justamente por conta de todo esse envolvimento com o Alpha One. É um vilãozão com várias quirks, né? Então, cara, talvez o Deku venha a compartilhar a quirks dele, mas aí seria temporário ou definitivo. Porque imagina, né, o Midoriya abdicando do One for All. Ele não vai mais ter essa quirks e, consequentemente, as outras que ele tá desbloqueando. Ele vai virar quirkless pra dar o seu poder dividido pra vários heróis. Os heróis meio enfraquecidos e, pá, e pegam um pouco do poder do Deku e voltam a lutar. Então, o Deku faria a... Traria a vitória pro lado dos heróis, mas a custo da sua quirk, né? E esse seria o final de Boku no Hero Academia. Ele virou o maior herói de todos os tempos porque ele ajudou desse jeito, numa força-tarefa. E que se os heróis perdessem, acabou o mundo, né? Pelo menos Japão. E aí, pra se expandir, né, tranquilo. Esse discurso ideológico do Shigaraki aí, vê quantas pessoas ele angariou. Sei que com o apoio do Redestro. Mas ainda assim, né, é um perigo. Ó, o Izuni mandou, fala capitão tudo. Taijabu! Taijabu! Ó, você acha possível que esse arco não seja necessariamente o arco final de Boku no Hero? Começo a crer que pode ter umas coisas, viu, men? Acredito que possa ocorrer como em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Onde Hogwarts e o Ministério da Magia foram tomados por Voldemort. No caso de Boku no Hero, o Shigaraki irá tomar conta da UA e da Associação dos Heróis. Acha possível? Cara, vê que doideira, né? Tipo, os professores começarem a pregar aquele ideal do Shigaraki. Meu Deus, ia ser loucura. Imagina, Dab professor, pô. Meu Deus do céu. E aí, posteriormente, poderia ter uma guerra por conta dos rebeldes querendo invadir a Yui. Imagina a última saga de Boku no Hero Academia. É esse confronto dentro da Yui. Seria simbólico demais, pô. Então, imagina, os zilões podem até ganhar. Pra gente ter esse cenário aqui, né, do Izuni, que ele propôs aqui na pergunta dele. Os zilões teriam que ganhar essa guerra toda. Meu Deus do céu, olha só. Eu gosto muito de visualizar essas coisas que vocês mandam. Ó, Rogatovaryasama. Eita, nome grande da molesta. É um trem o nome dele. Capitão, tem uma pergunta há um tempo já. Ainda bem que você mandou agora. Se o Deku usasse aquela droga... Injetada no braço. De ampliar a Quix, o que aconteceria? O One for All não é um simples buff de força. Portanto, eu acho improvável que seja ele ficar mais forte. Há o poder de transferir poder acumulado pra outro. Pra outro alguém que também será capaz de transferir. O que aconteceria se isso fosse ampliado com aquela droga do aumento de individualidade da saga do Ha Saikai. A última do anime. Valeu, capita. Tamo junto? Ele botou uma exclamação em interrogação. É claro que tamo junto, velho. Então, eu sei que o One for All... Ele tem essa vibe de transferir habilidade. Mas o Deku, ele tem uma força bruta ali por conta do One for All, né? De toda essa mistura do poder acumulado e pá, do mix. E aí, ele tem as porcentagens. Eu acredito que o Deku poderia acessar porcentagens que ele não conseguiria normalmente. Sem quebrar o corpo. O Deku tá chegando em quê agora? 30%? Então, vai que com a droga ele chegasse a 70%. É muita coisa, né? Ou então, até passar dos 100% assim, simbolicamente. Aí, beleza. Se tu queria ver uma explicação além do One for All, né? Já que tu disse que a Quirk, ela basicamente se resume em passar a Quirk pra outras pessoas. A gente vê que o Deku tá desbloqueando habilidades. Então, como isso funcionaria na Black Whip? Sabe? E ela ficar mais forte. Eu acho que o One for All, ele já tem o efeito da droga nas Quirks posteriores que o Deku for vir a desbloquear. Tá ligado? Mas aquela coisa, né? O Deku não vai tomar isso. É uma situação hipotética, mas interessante de imaginar. Eu acredito que ele aumentaria a porcentagem e aumentaria mais ainda a força das outras Quirks que ele tá desbloqueando. A Adriano Coelho! Capita o mangá, tá uns 100 capítulos na frente do anime. Considerando que ainda faltam uns 150 capítulos pra acabar Boku no Hero. Isso aí é a sua estimativa, a sua previsão. Quantas temporadas você acha que o anime vai ter? Será que chega em 10 temporadas? Ou em algum momento vai ficar tipo One Piece e Black Clover e lançar toda semana sem parar? Super abraço, Capita. Hashtag é o Blue 500k. Cara, obrigado pelos votos do 500k. A gente nem chegou aos 400, já tá desejando os 500. Obrigadão por isso, pela força. Mas então, eu não acredito que o anime de Boku no Hero siga essa estrutura semanal de Black Clover e One Piece. A gente já tá na quarta temporada e vem em formato de temporada, né? Então, olha só. Essa temporada 4 deve ir até o final do Festival de Artes, né? Se eu não me engano é assim que se chama. Onde o Deco enfrenta o Gentle e a Labrava sozinho. É bem dramático esse conflito. E a gente vê, né? O festival em si, a felicidade da Eri, pá. A temporada 5, acredito que ela já possa chegar ano que vem. Eu acho que vai até o final do My Villain Academia. Quando o Shigaraki se une ao Redestro, né? A temporada 6 poderia ser a guerra. E aí, de repente, se aquela teoria, aquela pergunta lá, né? Dos vilões dominarem a UA e colocarem seus membros, seus executivos, seus comandantes pra serem professores. E, pá, ter um retorno rebelde. Uma grande guerra tipo foi em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Acho que a gente pode ter umas 7 temporadas. No mínimo, umas 7 temporadas. Assim, no mínimo 6. Mas se essa ideia de Harry Potter estiver correta, eu queria muito que isso acontecesse, véi. Aí, umas 7 temporadas, certo? Então, no mínimo 6, 7 temporadas vai rolar aí, ó. Exame mandou. Capitão, se você tivesse que apostar pra você, quais seriam os próximos poderes do Deco? Eita. Uma pergunta bem corretinha, mas complicada. Faltam 4, né? A gente tava citando esse estribilho todo no começo aqui das respostas. Duas dessas 4 estão no caderno do Deco, ele já deve saber. Isso vai ser apresentado pra gente com o tempo. Vai que ele já desenvolveu e vai mostrar agora nesse começo de guerra, né? E tem umas 2 misteriosas do segundo e terceiro usuários. No vídeo em que o nome do Daiguru Banjo é revelado, e pá, que o All Might começa a conversar sobre aquele dossiê que ele preparou no caderninho. A gente detalhou muito bem sobre isso, tá, galera? Então, são quirks simples, né? O All Might disse que sempre vinha uma quirks simples pra tá no low profile do One for All também, né? Mas eu acredito que o All Might, ele disse que era um quirks simples por ele tá avaliando as que ele conseguiu coletar informações. As duas misteriosas, a Black Whip, a flutuação da Shimura Nana. Mas talvez, tipo, por conta do All Might desconhecer a quirks do segundo e do terceiro usuários, podem ser quirks fortes, tá? Mas é aquela, né? Se tinham que ser quirks mais fracas pra o Alpha One não detectar, então eu não sei se vão ser fortes também. Mas são quirks que se usadas de maneiras criativas aí, pode dar bom, né? Seria até interessante, galera. Eu vejo muita gente xingando o Boku no Hero Academia, porque, pô, é muito injusto o Deku com tantas quirks assim, né? O cara vai ter umas 5, 6 quirks. Pois é, mas talvez seja exatamente esse o ponto do final, dele abdicar de todas elas pra salvar o mundo. Aí seria massa, velho. Aí eu gostaria, acho que seria um conserto do Kouhei em relação ao fato de que Deku tá desbloqueando todas essas quirks, né? Mas assim, quais seriam... Eu tô enrolando aqui, né? Enrolando não, tô desenvolvendo os pensamentos, mas ainda não respondi tua pergunta. Cara, ele já tem super força por conta do One for All, tem essa teia simbionte por conta da Black Whip, e vai poder flutuar, voar por conta da Quirk da Shimura Nana. Então assim, ó, eu pensei, Quirk simples, né? Super pulo, super velocidade. Mas isso com o Fulcão usado em, sei lá, 70%, o Deku já pode trazer, né, essa habilidade. Aí que tá. No momento eu não acredito que o Deku vai conseguir usar 70% nessa guerra. Acho que ele no máximo chega a 45%. E aí se ele tiver uma Quirk de super pulo, ou super velocidade, ele pode fazer uso dessas quirks, algo que ele só poderia com um Fulcão com mais porcentagem, e aí ele já desbloquearia automaticamente, né? Sei lá, eu pensei em se esticar, de repente, uma homenagem do Horikoshi Corrê a One Piece, mas a Black Whip já cumpre esse papel. Tipo, o Corrê, ele é fanzaço de Star Wars. Lá temos sabres de luz. Então será que o Deku, ele pode criar, tipo, o Kuwabara? Vocês lembram da espada de luz do Kuwabara e o Yu Hakusho? Pô, vai que o Deku possa criar uma espada laser de Star Wars. Uma espada com a energia do One for All, né? Aí é tenso, né? Porque a gente já ficou comparando. Pô, o cara vai flutuar. Então é uma Quirk que vai deixar a Uraraka deprê. Beleza? Que a Quirk dela é mais complexa, de controlar a gravidade, pá. Mas ainda assim, né? A Uraraka pode ficar com ciúminho aí. Porque tange a Quirk da Uraraka. E aí o Aoyama, o Bigel Laser, poderia se doer caso rolasse uma espada laser, né? Mas enfim, essa ideia da espada laser, eu acho até interessante. Gostei muito dos pensamentos de vocês. Quero saber o que você que tá vendo esse vídeo tem a dizer, né? Se você não conseguiu mandar uma pergunta, nem foi selecionado. Agora é o momento de comentar e complementar os raciocínios desse vídeo. Então posta aí seus pensamentos nos comentários e até a próxima!